O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te deixar amado Com o todo o amor Olha aí, Dormão, bora aí, garoto! A nossa criança vai ser para o espírito do negócio Graça a criança, meu Deus É sintonizado, totalmente ligado E o seu coração Se você é carente, venha ser dependente Desse mal matinal Giração de vento O traficante tem a mano bastante Liberação Somente retorna aqui pra banda, tá? Sou, sou, sou o traficante Top de Rispatinho Vai fazer bonito agora Quem torce pro Flamengo, põe a mãozinha pra cima Carreira no Flamengo Joga a mãozinha pra cima O talho, o soquinho pro céu Soquinho, soquinho, soquinho Soquinho, soquinho Soquinho, soquinho, soquinho Alotado já, mole Já foi um beijo no Valeste Bora pra cima, garoto! Vamos ver Só no retorno, vamos ver Tá enchendo, tá enchendo E na vida, a água, vira Esse é o vizinho da Dado Pug Não pode ganhar um F10, rapaz Meu amor, pede a panóis O sol está no centro E o vento está soltando E o vento está soltando E o vento está um grande Amor de cima, pede o panóis E meu amor, pede a panóis Onde a gente se explodou A primeira vez Alô, Bruno, tinha uma dessa aqui, ó Eu nunca mais tinha escutado essa, Bruno Te falei que eu nunca mais tinha escutado essa aí, ó Na época Na época do Fusquinha E o vento está soltando essa, Bruno Onde a então? Daqui a pouquinho, veja Essa galera maravilhosa É a bomba do moragot E o vento tinha 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 E a 해야z E o vento tinha E o vento tinha E o vento tinha E o vento tinha Não, não, não. Como é que tá aí, galera? Tudo tranquilo, Darlan? Tudo sob controle, viu, Fábio? Agradecer a esse povo de Monte Alegre que realmente veio fazer parte desse evento maravilhoso. Nós estamos felizes de estarmos mostrando um pouquinho da nossa cultura. E diga-se de passagem, com duas feras que realmente estão com o nome inscrito na história do Melager. Aqui do meu lado está Brumby Crew e também é a nossa musa. Rebeca Linsen! Agora deixa eu falar uma coisa. Quem quer curtir o Bruno e a Rebeca não? Muito bem, Alguém! Se a galera quer, vamos atender os pedidos? Vamos, Rebeca! Sasaki, eu queria com gentileza que o povo de Monte Alegre recebesse com muitas palmas Rebeca Linsen! Alegre Linsen! Alegre Linsen!